Neste mês, o Museu Itinerante está na antiga Casa do Artesão, onde a comunidade poderá apreciar as peças antigas do acervo do Museu Municipal. Mas a intenção é melhorar o acervo através da doação de documentos e coleções pessoais. Para participar, é só encaminhar um e-mail para patobrancocultura.gmail.com, informando o interesse em participar da campanha. O nosso museu, como vocês sabem, pegou fogo lá junto com o teatro em 2018 e a gente está restaurando as peças, o pouco que tem, e a gente está lançando uma campanha. Você faz parte dessa história. Qual que é a nossa intenção? Enriquecer o nosso acervo do museu e preservar a história do município. Se você tiver documentos históricos, foto, peças de cozinha, enfim, todo material, objeto antigo que você tiver, que relata a história do município, traga para a gente, que a gente vai recuperar, vai estar tomando cuidado com essas peças, que serão expostas depois para visitação, para pesquisa de estudantes, que querem saber um pouco da história do município. Por enquanto, a exposição itinerante vai ficar aqui na Casa do Artista, na Praça Santos Dumont. Mas a intenção é aumentar o acervo para ampliar o número de peças, visando o futuro Museu Municipal de Pato Branco, destruído por um incêndio alguns anos atrás. Passaporte antigo de familiares, álbuns, utensílios domésticos, de trabalho industrial e agrícola, brinquedos, mobiliário, fotografias, acessórios femininos e masculinos e relatos das histórias de vida que representam a imigração germânica, italiana, ucraniana e de outras etnias que fizeram parte da construção de Pato Branco. A gente vê em casa mesmo, às vezes você acaba guardando uma peça, uma relíquia por algum tempo que tem um valor sentimental e você guarda por um tempo, chega uma hora, ela vai deteriorar e acaba virando lixo. No museu, nós vamos cuidar desses objetos. A gente quer fazer esse levantamento de todos os imigrantes, italianos, alemães, enfim, e outras etnias que fazem parte da imigração de Pato Branco. Obrigado.